A drogaria ultra popular aqui da Avenida Dourado fez uma festa com as crianças Olha, doces, refrigerantes, brinquedos para essas crianças Porque a drogaria ultra popular aqui da Avenida Dourado presenteando as crianças Olha que maravilha, final de ano chegando, as crianças querendo brinquedos E as drogarias ultra popular não deixou por menos Fez uma festa maravilhosa, a criançada está feliz da vida Olá, como é seu nome? Marcos Daniel Oliveira da Silva Opa, o que você ganhou no dia de hoje do Papai Noel? Essa raquete, né? E esse aqui é o que? É uma fralda, está feliz? É E viu o Papai Noel ali? Sim Tirou foto com ele? Não Não tirou? Vai tirar ainda? Sim A criançada veio com força E é uma forma da gente estar agradecendo ao ano, estar agradecendo à comunidade E as crianças sempre ficam felizes, né? Chegada do Papai Noel, uma balinha, um presentinho, um refrigerante É sempre uma forma de alegrar a criançada E a gente se sente feliz também de poder proporcionar isso Embora uma ação muito pequena, mas que sempre deixa felizes as crianças As drogarias antropopular sempre buscando, inovando Essa foi um lado de buscar as crianças, né? Você já tem os clientes que são os pais Agora as crianças também fazendo essa alegria toda Ah, exatamente, né? Como eu falei, é o Natal, a magia do Natal, a alegria do Natal, né? Toda criança gosta do Papai Noel Então é uma forma da gente retribuir a sociedade, a comunidade, os pais, as crianças E a gente está muito feliz e agradece a presença de todos Todo mundo sabe que as drogarias ultrapopular é a farmácia mais barata do Brasil Por isso dá essa condição totalmente para buscar, inventar, modernizar Isso é importante, né, Max? É importante, graças a Deus a gente tem conseguido trazer cada vez mais preços, condições E em breve tem novidade, tá? Em breve estaremos aumentando as nossas lojas aqui em Sapezal Para atender ainda melhor a população, com mais variedade, com melhor preço Enfim, é isso aí Bom, Natal está chegando, as pessoas podem continuar vindo até as drogarias ultrapopulares Que você é muito bem recebido, né, Max? Com certeza, o nosso encarte, nossas ofertas de Natal já estão vigentes, tá? A nossa equipe trabalhando muito Não vamos parar, vai trabalhar dia 25, 24, 30, 31 Porque a gente precisa atender a comunidade Então estaremos aqui com os melhores preços do Brasil para atender Sapezal E aí Então estaremos aqui com os melhores preços do Brasil para atender Sapezal